Música Olha só, mais um dos sócios, que aqui é um time, hein? É um time de futebol de salão, são cinco sócios. O Pacheco também tá muito feliz, né? Pacheco de estar nesse time de empreendedores e de pessoas que gostam e acreditam em Mogi, né Pacheco? Olha, não é um time, vou te corrigir, é uma seleção. É uma seleção, sim senhor, é só gente boa, né? Foi escolhido a dedo, cada um com a sua experiência, cada um com o seu mercado. E esse pessoal veio pra ficar e Mogi estava precisando de uma casa com um conceito bacana desse. E a gente veio com um rock legal, escolhido a dedo e pode esperar muita coisa boa. Olha aqui, esse aqui é o Pacheco. Você já conhece talvez, talvez do VillaFest, mas agora ele também aqui na Rocks. Parabéns, Pacheco. Obrigado, valeu gente.